E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam curtindo muito a sua vida, porque eu tô ótimo, mano, hoje eu tô simplesmente ótimo, sabe? A sensação que o YouTube pode literalmente acabar com o seu canal do dia pra noite ou de uma hora pra outra é simplesmente incrível, mano, é uma sensação que me faz dormir tranquilo na minha cama, mano, sabe? E por que que eu tô falando isso, você me pergunta? Bom, eu acho que esse ponto já não é segredo pra ninguém, mas o canal do Leaf foi banido do YouTube, e caso você não saiba quem é Leaf, ele é basicamente o canal de comentários mais popular do mundo atualmente, ou melhor, era, né? E ele também é o cara que popularizou esse estilo pelo mundo, caso você queira saber mais a história do Leaf, eu fiz um vídeo inteiramente falando sobre ele, então se tu quiser dar uma olhada depois, sinta-se à vontade. Mas enfim, daí tu me pergunta, Wolf, Wolf, por que que o maior canal de comentários do mundo foi banido? Por que que o Leaf foi banido, cara? Aparentemente o canal do Leaf, ele se enquadra perfeitamente na nova guideline do YouTube sobre assédio e bullying, o que é interessante falar sobre essa guideline, porque ela parece ser inteiramente feita pra canais de comentários, tá ligado? Basicamente, se tu fazer um vídeo criticando uma pessoa, ou talvez fazendo alguma piadinha com uma pessoa, você já pode ser encaixado nessa guideline e pode, bom, tomar strike ou um ban permanente, então é simplesmente incrível, mano, é simplesmente incrível. Mas enfim, mano, tem outra teoria rolando por aí sobre o ban do Leaf do YouTube, e essa teoria basicamente envolve a Pokimane. A Pokimane é uma streamer extremamente popular, caso você não saiba, eu também fiz vídeos sobre ela, então se tu quiser dar uma olhada depois. Mas basicamente o Leaf fez 12 vídeos sobre ela, não necessariamente sobre ela, ele só botava o nome dela na thumb e nos títulos, e falava de coisas aleatórias no vídeo. Mas enfim, mano, o YouTube pode ter achado que o Leaf tava perseguindo a Pokimane, ou fazendo bullying com ela, ou algo do tipo, e ter deletado o canal dele, o que provavelmente deve ser a teoria mais provável. Alguns falam que a própria Pokimane teve algo a ver com o Leaf ser banido da plataforma, ela tuitou falando que ela não teve nada a ver, eu pessoalmente acredito nela, não acho que ela tenha poder suficiente pra chegar ao CEO do YouTube e falar Seguinte, seguinte galera, vamos deletar um canal aí, porque eu acho que ninguém tem esse poder, na minha opinião, eu não sei. Mas enfim, mano, o principal ponto que eu quero chegar aqui nesse vídeo, o principal ponto que eu quero comentar aqui nesse vídeo é que, acho que o YouTube tá começando a ter uma nova era de censura aqui na plataforma. Onde, se você tentar fazer um vídeo criticando uma pessoa, se quer fazer uma piada com alguma pessoa, bom, já é motivo pra você ser obliterado da plataforma. Talvez essa era pode estar chegando aí no YouTube. São tempos sombrios, mano, são tempos sombrios. Mas o que me deixa mais grr nessa situação, o que me deixa realmente revoltado é que tem várias pessoas comemorando o ban do Leaf, tá ligado? Bom, mano, eu sei que o Leaf não é um cara muito legal, não é um cara muito bem visto na plataforma. Mas sei lá, eu acho que você comemorar a censura, comemorar que alguém foi banido do YouTube só por literalmente comentar sobre coisas, fazer piadinhas e dar sua opinião, é algo simplesmente revoltante e preocupante. Como criador de conteúdo aqui, eu simplesmente acho essa parada nojenta, tá ligado? Tipo, uhul, vamos comemorar a censura aqui, porque é, cara, é, não, não vamos ter mais discurso livre, vamos todos nos censurar aqui, porque é 2020, galera, 2020 é simplesmente incrível, mano. Mas enfim, fora isso, o geral da internet tá pedindo pro YouTube liberar o canal do Leaf, tipo, caraca, mano, até a Bel Delfini falou sobre isso. Eu tive um monte de vídeos de comentários feitos sobre mim, e eu pessoalmente não me importo. Eu acho que liberdade de expressão e não censurar comentários e opiniões são importantes. Às vezes dói um pouco, mas sabe, a internet, eu consigo entender porque o YouTube e pessoas não gostam do Leaf, mas eu acho que dar um aviso antes de banir uma pessoa é algo que todos deveriam ter. Então, tipo, até pessoas que o Leaf fez vídeo comentários e fez vídeo criticando elas, bom, até elas tão do lado do cara, tá ligado? Porque é simplesmente algo que é inacreditável, mano, o cara não tinha um strike no canal, o cara não tinha nada, o YouTube simplesmente foi lá e que nem um Thanos, bum, apagou o canal dele, mano. Mas enfim, mano, ontem à noite eu tava falando com um amigo meu e o que eu falei foi basicamente que o canal do Leaf ser banido do YouTube é basicamente um recado pra todos os canais de comentários do mundo, tá ligado? Tipo, olha só, se vocês saírem da linha, se vocês fazerem algo diferente, algo que a gente não goste, bom, vocês vão pra vala também, sem nenhuma chance de recuperação, mano. E tipo, se aconteceu com o maior canal de comentários do mundo, o que será da gente, tá ligado? Tipo, uou, a gente pode ser excluído a qualquer momento, literalmente. Mas enfim, mano, toda essa situação ela só confirma algo que eu já venho pensando há muito tempo, que tá cada vez mais difícil você fazer algo diferente no YouTube, tá cada vez mais difícil você fazer um conteúdo de comentários onde você possa fazer piadas, você pode ter um toque de comédia. Porque com essas novas regras do YouTube, eu acho que o YouTube tá pedindo, tá necessitando por um padrão onde você não possa ter uma opinião concreta, onde você só tem que falar coisas literalmente óbvias. Porque se você sair desse padrão, bom, é melhor você tomar cuidado porque o ban vem aí, mano. E bom, mano, toda essa situação do Leaf me preocupa um pouco, porque basicamente eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu falo mal de pessoas, onde eu não tenho pena, tá ligado? Onde eu vou com tudo pra cima delas, crítica de verdade, chamo de babaca e tal. Então, o YouTube olhar pro meu canal e pensar, bom, olha só, mais um imbecilzinho aí de 18 aninhos fazendo bullying com pessoas, talvez seja a hora da gente excluir ele também. Pra isso acontecer, eu acho que é literalmente dois palitos, tá ligado? O YouTube só chegar aqui no meu canal e BAM, já era, tá ligado? Já era. Então, toda essa situação me preocupa muito, é, o YouTube te obriga a ter um padrão, o YouTube te obriga, te censura, e caso você não siga esse padrão, bom, é, basicamente, tu já era, mano. Mas enfim, mano, no fim do dia, eu espero que toda essa besteira se resolva, eu espero que o Leaf consiga recuperar o canal, que, ai, eu já tô meio que desacreditando que isso vai acontecer, mano, porque, querendo ou não, você gosta ou não dele, você acha ele tóxico ou não, ele é um cara que faz parte da plataforma, e, enquanto a mim, eu espero que meu canal não seja deletado amanhã, assim esperamos, né, galera, assim esperamos. Mas enfim, mano, enfim, eu acho que era isso que eu tinha pra falar aqui, eu não tenho muito mais a acrescentar toda essa situação, é simplesmente algo que, sei lá, mano, eu ainda tô meio incrédulo com toda a situação, mas é isso, mano. Então, acho que essa é a minha opinião sobre todo o caso do Leaf, se você gostou, se você concordou com algo que eu falei aqui, por favor, deixa o like e comenta aí o que você acha sobre toda essa nova era de censura no YouTube. É isso, mano, muito obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo, caso o meu canal não seja deletado amanhã, né. Mas, basicamente, é isso, falou, galera, até mais, tchau, tchau, mano. Tchau, tchau.